Olá a todos meu nome é Michele e eu sou do canal tecendo sonhos com arte e hoje começa mais um vlog de produção hoje eu vou fazer um tapete utilizando as flores da minha sacola se você ainda não viu o vlog de produção dessas flores eu vou deixar aqui embaixo uma playlist chamada flores nele tem a confecção das flores e dos tapetes que eu tô fazendo com essas flores aqui tá bom bom eu já escolhi a flor que eu vou fazer são em square são três square eu utilizei a pérola número oito e são e são em tons de marrom olha só que lindo e eu já escolhi as cores que eu vou utilizar eu vou fazer com esse restinho aqui que eu tenho de cru também vou utilizar esse bege olha tá quase acabando mas eu quero aproveitar ele até o finalzinho também escolhi esse caque escuro a gente desculpa os cachorros não sei se vocês estão ouvindo esse caque escuro a numeração dele é 310 e todos os os barbantes que eu estou utilizando é de numeração 6 tá bom e também vou utilizar esse marrom aqui olha só que lindo então são essas cores eu vou fazer tom sobre tom e eu acredito que vai ficar muito bonito então vou começar a fazer meu tapete e já mostro para vocês como está ficando então eu vou lá para crochetar e já volto bom pessoal voltei aqui para mostrar para vocês como tá ficando o tapete eu escolhi fazer o modelo Mari e eu comecei com o bege porque eu coloquei o cru e aqui as minhas folhinhas ela tem branco então quando eu coloquei o cru aqui dá a impressão que o barbante tava encardido então não coloquei o cru tirei ele fora tá bom então eu comecei com esse daqui que era aquele bege mais claro e eu acabei com ele antes de terminar a minha carreirinha olha só o tantinho que faltou mas não tem problema agora eu vou completar com esse caque aqui escuro tá bom então tapetinho tá assim por enquanto eu fiz quatro carreirinhas quase completas e agora eu vou utilizar esse daqui para me terminar a carreira vai dar uma leve diferença mas coisa pouca tá bom então vou continuar aqui com o nosso tapete e já volto aqui para mostrar para vocês como tá ficando então até mais tarde bom pessoal voltei aqui para mostrar o nosso tapete já pronto olha só como ele ficou lindo até aqui eu fiz igual a videoaula do tapete Mari depois eu já fiz o bico russo então o nosso tapete ficou assim uma duas três quatro carreiras do bege uma duas três quatro carreiras do marrom escuro uma carreira do caque depois eu fiz toda em ponto alto e já vim com o meu bico russo agora deixa eu mostrar para vocês aquele pedacinho que ficou faltando olha só só esses dois pontos altos que eu fiz no caque escuro nem dá para notar né foi só esse pedacinho e deixa eu filmar de pertinho para vocês verem olha só que lindo que é esse bico russo é um bico bem grandão olha dá uns quatro dedos de bico então o nosso tapete ele ficou medindo aqui ele ficou com 70 centímetros de comprimento por 50 de largura então ele ficou um tapetão e eu vou vender ele por cinco perdão por 35 reais e eu acabei que eu acabei que eu acabei que eu não utilizei o cru deixei para fazer outra peça o nosso caque olha eu utilizei todo esse miolo aqui e o marrom também usei bem pouquinho olha só então o nosso tapetinho ele ficou pesando 280 gramas bom espero que vocês tenham gostado desse vlog se você não é inscrito se inscreva aqui no canal tá bom curte comenta compartilha eu leio todos os comentários um beijão a todos e tchau 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 tchau